O seu discurso na sessão solene do dia do Conselho, o Presidente da Câmara de Santana, Dinarte Fernandes, saudou o trabalho conjunto entre a autarquia e o Governo Regional, mas teve um dedo a apontar para interferências mesquinhas de alguns lacaios num claro recado à oposição PSD na Câmara. O Governo, através da Assembleia de Jardim da Madeira, esticou ao máximo a redução da taxa de IRC para o norte da Madeira. Que, mesmo assim, e só por sempre, vale como um sinal de apoio, mas não é suficiente para atrair empresas para o norte da Madeira. É necessário que o Governo tenha mais autonomia legislativa em matéria fiscal. É um assunto para se bater com Lisboa. Concluímos que as Câmaras e o Governo têm que estar unidas. Cada um tem que fazer um esforço máximo no nível fiscal. Este tem sido o nosso rumo. Um dos investimentos que agora vai para o terreno é a construção de 20 fogos habitacionais no âmbito do PRM. A estreita colaboração entre a Câmara Municipal de Santana, Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas e Instituto de Habitação da Madeira foram importantes para que o projeto fosse realizado em tempo útil. Não posso, contudo, deixar de passar interferências mesquinhas que alguns lacaios, na ânsia de pôr em o Governo contra a Câmara e a Câmara contra o Governo, tentaram minar, sem sucesso, este processo. A esses que me estão a ouvir agora, agradeço a vossa motivação e não lamento que tenham falhado redondamente. Não podemos estar sempre de acordo. E aqui permitem-me, vossa excelência, que reitero descontentamente, em nome de uma grande franja de população, sobre a decisão da não reabertura das urgências à noite. Porque estamos em fase de reflexão para os cadernos eleitorais. Depois de quatro anos ausente da sessão solene do dia do Conselho, o Presidente do Governo Regional foi a Santana reafirmar que sempre manteve e manterá a capacidade de diálogo e de trabalhar com todas as Câmaras e todos os Presidentes de Câmara. Eu sei que tenho a capacidade de diálogo e trabalho com todas as Câmaras e com todos os Presidentes das Câmaras Municipais da região Autónoma da Nome. E vossa excelência pode ter certeza que o que move a empreendedora é trabalhar consigo com a sua equipa, no sentido de resolver os problemas concretos das populações representadas. Cada coisa tem o seu tempo. Há tempo para disputas partidárias e há tempo de relação e trabalho institucional. E, nesse sentido, nunca confundir com as duas coisas. Vamos continuar a trabalhar em conjunto e trabalhar para o bem da população de Santana e do Conselho de Santana. Miguel Albuquerque destacou a solidez do seu Governo de Coligação, PSD-CDS, para reafirmar que a Governação Regional prima pela cooperação, a confiança e o sentido de serviço público, atributos que têm permitido a obtenção do que diz serem resultados notáveis. O Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil regressou à Assembleia Legislativa da Madeira na manhã desta quinta-feira para participar no debate requerido pelo JPP sobre o estado da saúde da região. Uma manhã que começou com uma intervenção de Elvio Sousa, que pediu uma explicação para o que se chama de apagão nas listas de espera. Passados oito anos, está por regulamentar não só os prazos clinicamente aceitáveis, as listas de espera têm crescido, com a característica agora singular e oportuna dos números de 2022 terem sofrido um apagão de 45% e, com a eliminação, não de 16 especialidades, como publicamente tem sido dito, mas sim 19 especialidades nas contagens. Compreensivelmente, com menos especialidades contabilizadas, é óbvio e elementar que se obterá menos referenciações no total. A arte de subtrair dados pode servir para enganar os incautos e todos aqueles que ora debitam informação sem questionar, sem cruzar e sem levantar outras, mas não altera a realidade. Fui público e tivemos infelizmente que recorrer a tribunal para que fossem públicas as listas de espera, surgias, consultas e exames de 2022. Grosso modo, verificamos que de 118 mil atos clínicos confirmados, passamos para 65 mil em 2022. Uma redução de mais 53 mil referenciações. E além do mais, mostram que foram eliminadas. Mas o mais preocupante de tudo isto é que mesmo com a subversão de 19 especialidades, comparativamente àqueles números que eu referi, as listas de espera superam 30 mil referenciações em 2022, enquanto em 2021 estavam nas 44 mil. Pedro Ramos garante que a redução das listas de espera é real e acusa o JPP de promover em Santa Cruz um sistema discriminatório na área da saúde. É com prazer que estamos aqui, até porque estamos melhores, com mais cirurgias realizadas, com mais consultas realizadas, com mais exames complementares e diagnósticos realizados. E por isso é possível apresentar novos números. Uma redução das cirurgias de 10%, nas consultas de 30% e nos meios complementares de diagnósticos de 70%. Com mais cobertura em cuidados de saúde primários, com mais resposta em cuidados hospitalares, com mais resposta em cuidados continuados e cuidados paliativos. Enfim, meus caros senhores, podemos dizer que continuamos a promover a saúde na região Otávio da Madeira. Não temos os problemas de outros sistemas. O nosso tem segurança, tem qualidade e tem responsabilidade. Este cenário contrasta com o do Serviço Nacional de Saúde, tão apregoado pela oposição. As listas de espera são uma realidade em hospitais diferenciados, por muito custa aceitar, mas podem e devem ser reduzidas. E é o que estamos a fazer. Por isso não percebemos a vossa admiração. Os números assim o demonstram. Mas incomoda. Sabemos que sim. E é impensável estar aqui a discutir a saúde e as listas de espera com o 21 partido, responsável por um sistema de saúde paralelo, que não respeita as prioridades, que não respeita os cidadãos da Madeira, que compra as cirurgias para os seus amigos, que paga as cirurgias que nem estão inscritos em lista de espera, que criam iniquidade no sistema e, pasmo-se, defende um sistema de saúde não generalista, não universal, não gratuito, pois pagam as cirurgias a um valor 5 vezes por mês mais superior àquilo que é feito no público. Vêm a ser processados e devem ter a indignação da população madeirense. Seguiu-se a intervenção do Presidente do Partido Socialista, Sérgio Gonçalves, que acusou também o Governo de martelar os números da saúde. Estamos hoje num debate sobre o CID, um debate protestativo, que parece ser a única forma de discutirmos nesta casa os problemas que afetam e que preocupam os madeirenses. E preocupa, e o Sr. Secretário, foi o Sr. Secretário que falou em incómodo, porque desde que Miguel Albuquerque é Presidente do Governo, desde 2015, as listas de espera duplicaram e os números são vossos, apesar da opacidade, da falta de transparência que existe na divulgação desses dados, olhando a esses dados nós temos o fenómeno do apagão das listas de espera, o fenómeno do mágico desaparecimento de especialidades. Nas consultas em espera nós temos em gastroenterologia 3.024 atos-médicos de 2021 que desaparecem para 2022, urologia 1.884 que desaparecem em 2022, nefrologia 1.749 que desaparecem em 2022, medicina dentária 791 e assim sucessivamente o desconforto em falar das listas de espera e ainda há poucos dias falávamos desse tema aqui na Assembleia, a Sra. Deputada Rubina Leal dizia que era impossível falar em acabar com as listas de espera, mas quem prometeu foi o Presidente Miguel Albuquerque em 2015 e prometeu acabar numa legislatura até 2019. Chegados a 2023, os números duplicaram relativamente a 2015. Pedro Ramos insiste na veracidade da redução dos números das listas de espera, explicando que números que se alteram também através do cruzamento de dados. Naturalmente que sempre dissemos que iríamos diminuir as listas de espera, as listas de espera só acabam-se eventualmente fechadas no hospital, mas podem ser reduzidas, podem ser reduzidas. E aquilo que apresentamos atualmente é de facto a forma como essa redução foi feita, a todos os níveis. E depois dizermos que as especialidades que se retiram e as especialidades que diminuem consideravelmente são as especialidades que resultaram daquelas novas referenciações, cruzamento de dados, cruzamento de dados com o IA Saúde, cruzamento de dados com o serviço privado e também as próprias consultas. Porque se as consultas são feitas dentro de um sistema regional de saúde, não podem estarem nesta de espera em nenhuma outra das entidades. O deputado do PS, Vitor Freitas, deixou claro que não acredita em milagres a quatro meses das eleições. Eu não acredito em apagões, nem em milagreiros que de um momento para o outro não conseguem durante oito anos resolver um problema e a quatro meses das eleições têm as soluções. Como é que, se em relação às consultas, conseguiu esse apagão nas especialidades, por que razão em que, em relação às cirurgias, nós em 2015 tínhamos 16 mil e agora em 2023 o apagão que aconteceu nas consultas com os mecanismos que referiu, por que razão não aconteceram nas cirurgias e hoje temos quatro vezes mais do que seria o ideal se compararmos com a nível nacional. Gostaria também de lhe deixar outra questão, é por que razão a esperança média de vida na Madeira e no Porto Santo é menor em dois anos que no resto do país. Na primeira ronda de perguntas, o deputado único do PCP, Ricardo Lung, questionou o governante em relação ao programa de recuperação de atos médicos e à cobertura de médico de família na região. Esta última, Pedro Ramos responde que a média regional é de 82,5%. A semana passada fomos informados que as cirurgias do programa de recuperação de atos médicos estão suspensas desde dezembro do ano passado. A que se deve essa suspensão e quando está previsto a retoma das cirurgias neste programa? Naturalmente que a sua resposta é uma resposta simples, mas também foi uma pergunta tão simples e pensei que tinha perguntas mais complexas para interrogar o Serviço Regional de Saúde. O programa de estratégia de recuperação de toda a atividade clínica já está a funcionar, foi alterado as verbas até atribuir não só à instituição, mas também aos profissionais de saúde que recebem muito mais por cada intervenção que fazem, atendendo ao risco e à prioridade desta intervenção, porque mesmo na produção adicional há prioridade de 1, há prioridade de 2, há prioridade de 3 e vamos recuperar o PERAC todo. Percebi o incómodo em relação à pergunta, mas gostaria de saber, já que falou sobre médicos de família e a cobertura dos médicos de família, gostaria de saber qual é a cobertura de médicos de família na freguesia de Santo António. Em relação à taxa de cobertura dos médicos de família, os 7 conselhos que têm 100% de cobertura, não inclui Câmara de Lobos, não inclui o Funchal, não inclui Santa Cruz, não inclui Machico, são os 4 conselhos onde tem freguesias que têm taxa de cobertura de 100%, mas quando vamos fazer a média, não é, por isso é que a média ainda não é 100% e é 82,5%. O Funchal tem aumentado gradualmente e vai aumentar outra vez porque vão entrar mais médicos de família, como sabe, já temos 178 e portanto a cobertura também dessa freguesia são uma cobertura superior dentro de um a dois meses, está bem? O deputado do PCP acusou Pedro Ramos de pretender desmantelar o Serviço Regional de Saúde para criar um sistema regional de saúde virado para o setor privado, atirando que o negócio da doença é o futuro da saúde dos madeirenses. As bancas de venda de fruta de rua devem regressar às ruas do Funchal já no próximo mês de junho, isso mesmo adiantou hoje o Presidente da Câmara Municipal, Pedro Calado. O prazo da candidatura está a decorrer neste momento, portanto nós queremos que já no dia ou a partir do dia 1 de junho já estejam em condições de ocupar os lugares que estão agora objeto de concurso, portanto o concurso está a decorrer, os editais já foram publicados, já estão a fazer as candidaturas e pronto, são cerca de 16 lugares que vão ficar afeitos a esses vendedores e queremos que a partir do dia 1 de junho já estejam atribuídos. Os espaços são os mesmos? Na grande generalidade são os mesmos, naturalmente que sabemos que a grande procura acaba por acontecer aqui no centro do Funchal, portanto o que é que nós temos tido algum cuidado é localizá-los em zonas de grande passagem e pronto, temos que ver, há muitas pessoas que circulam na Baixa do Funchal, muitos funcionários públicos que estão habituados a passar também a transitar na zona do Funchal, mesmo turismo, mas essas áreas também temos que ter o cuidado de conciliar com outras vendas e com outros negócios que estão abertos ou públicos, mas atendendo ao interesse e à zona disponível, vamos sortear esses sítios ou vamos fazer essa atribuição de espaços de acordo com aquilo que tem vindo a ser norma, portanto são 16 espaços muito no centro do Funchal. Pedro Calado falava esta manhã à margem da reunião de Câmara desta semana, uma das deliberações foi a aprovação de uma retificação no âmbito de um projeto enquadrado no PRR. Uma retificação exatamente para podermos fazer a apresentação de um novo projeto que está no âmbito do plano de recuperação e resiliência, que tem a ver com o projeto da Casa do Povo de Santo António, que tinha que ter aprovação até o dia 31 de maio com vista à candidatura a apoio de fundos comunitários na próxima semana, fizemos uma alteração do projeto onde aumentamos o índice de construção em mais de 20%, uma vez que a zona da propriedade de construção aumentou de 800 para 913 metros quadrados. Portanto, com esta situação, o projeto que estava previamente aprovado aumentou o índice de capacidade construtiva, terá no futuro cerca de 20 residentes numa estrutura residencial para pessoas idosas, mais 10 utentes no centro de dia, o que é significativo, atendendo aqui a uma unidade pequenina ali em Santo António, da Casa do Povo de Santo António, uma IPSS, que também nos deixa satisfeitos por estarmos a fazer esta aprovação. Foi também aprovada a compartilhação de medicamentos para mais 268 pessoas. Só este ano, o Funchal já investiu mais de meio milhão de euros na compartilhação de medicamentos. A aprovação de uma verba de compartilhação municipal de medicamentos, como sabem, é uma das áreas que nós temos vindo a trabalhar, é apoiar socialmente as famílias carenciadas. Hoje aprovámos mais 268 pessoas que vão ser beneficiadas com estes apoios. Portanto, estamos a falar de um apoio anual que pode ir entre os 200 e os 360 euros. Com estas 268 pessoas, prefaz este ano, só este ano, os primeiros cinco meses deste ano, um valor superior a meio milhão de euros, que atribuímos só a famílias carenciadas com apoio municipal aos medicamentos. Nesta reunião de Câmara foram igualmente aprovados dois votos de louvor. O primeiro para o académico do Funchal, pela subida à divisão de honra do anebol masculino. E também outro para dois arquitetos, Ana Ferreira e Pedro Ribeiro, de um ateliê madeirense, pelo trabalho que apresentaram na Bienal de Arquitetura de Veneza deste ano, sobre a Ribeira de Santa Luzia. Campeões do mundo, da Europa, de Portugal e da Madeira, bem como novas estrelas emergentes do Senda Paddle Internacional, vão invadir o Funchal ao longo deste fim de semana para abrilhantar a edição de 2023 do Madeira Island Sub Challenge. Pelo terceiro ano consecutivo, a Madeira volta a figurar no mapa deste circuito europeu da modalidade e conta com um prémio monetário de 4.500 euros. A vice-presidente do Clube Naval do Funchal, Maria Livramento, destacou a qualidade dos participantes. Temos, de facto, já um leque de atletas muito interessantes inscritos. Temos o campeão do mundo, que também ontem passado foi o atleta que ganhou o circuito deste evento na Madeira, o Thai Judson, que é australiano, mas temos atletas de vários pontos do mundo, de 11 países, França, Itália, Dinamarca, Nova Zelândia, Austrália, como já referi, Polónia. Portanto, é um evento que pretende ser de divulgação grande da nossa potencialidade na modalidade na Madeira e que esperemos que dinamize bem a Baixa do Funchal neste fim de semana. Haverá um village aqui disponível para as pessoas, para os madeirenses também poderem participar. Aliás, há uma nova também, uma nova, há uma inovação nesta edição que é um prémio para a categoria de amadores. Portanto, o que se pretende é também envolver os madeirenses neste evento e que se torne uma dinâmica da Baixa do Funchal neste fim de semana, que é o que se pretende. Ricardo Miguel Oliveira, diretor-geral e editorial do Diário, também marcou presença nesta apresentação e deu mais alguns dados sobre a prova, da qual é Media Partner. Segundo os últimos dados, já tínhamos 70 atletas e, por isso, esta moldura humana ajuda a dar dimensão global à nossa potencialidade no que concerne aos desportos de mar e de natureza e também porque é um evento que nos consolida enquanto destino turístico, já que contemos, como aqui já foi dito livremente, com a visita e a participação de atletas de diversas nacionalidades. Temos aqui as Nações Unidas, num momento que dá palco a estrelas diversas e a talentos da modalidade tanto regionais como nacionais e internacionais. O selecionador nacional Ricardo Rodrigues lançou o género de um banco de apostas para esta edição do Madeira Island Soup Challenge. Como responsável pela modalidade do SUP aqui no Columaval, tanto dentro do meio, acho que vai ser uma prova muito interessante. É difícil de prover quem são os três primeiros do pódio. Temos aqui um leque de atletas bastante competitivos, o Christian Anderson, o Ty Jetson. Este novo holandês tem fama de ser muito bom em condições de mar também. Nas raparigas também há de ser muito interessante, é muito imprevisível. A Suíça, a atleta Suíça, a atleta da República Checa, a dona Gordilho de Espanha, que o ano passado ganhou uma prova no Campeonato do Mundo da Federação Internacional de Canoagem. Também vai ser interessante de acompanhar. Os madeirenses, quer a Verónica, quer o Tomás, espero que estejam em boas condições. Conhecem o percurso, que é um cenário, um campo de treinos dele muito pessoal, para ambos. No Pro Júnior, sinceramente espero que, e penso que, se calhar, o João Llin poderá levar a melhor, tentado em muito boa forma desde o final da época passada e começou esta época também muito forte. A jornada para este sábado e domingo, a prova foi apresentada no Centro Náutico de São Lázaro, onde os organizadores fizeram questão de realçar a importância deste evento náutico para a Madeira e para o seu turismo, bem como uma mais-valia para o crescimento da modalidade na região. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho